E fala galera, Kratos Craftinaria trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje mais um vídeo de mods Tô tentando trazer vários tipos de mods, mods diferenciados, vídeos diferentes pra vocês E eu vi que vocês estão acompanhando muito os vídeos que eu estou ensinando, mostrando os mods Então hoje eu vim trazer pra vocês um mod bem especial, parecido com o de Dragon Block, só que hoje é Naruto C Sim mesmo família, é um mod onde vai estar adicionando todos os personagens, as estruturas, os vales lá Eu não entendo muito de Naruto família, eu sei bem pouco mesmo, porque eu nem assisti o anime Mas eu acho bem interessante esse mod, porque eu vi muito na antiga, muitos youtubers fazerem séries esse daqui Então é muito interessante estar trazendo pra vocês, beleza? Então vamos lá, vai ter todas as roupas, como eu vejo ele já tá com esse item aqui, ó, kunai, beleza? Então vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês do mod aí no vídeo de hoje E também vou ensinar como tá instalando no jogo de vocês, beleza? Então bora pra mais um vídeo Seguinte família, já estamos aqui no nosso mundo Seguinte, vou mostrar pra vocês os itens que tem Aqui o Jinryu, Jinryu, são os blocos das estruturas que vão ter no Naruto, beleza? Aí nessa outra aba aqui, são todos os itens e armaduras Temos aqui, ó, Konoha Ninja, que é aquela bandana, né? Que eu posso dizer, ó Que eu tava com o cabelo do Naruto aqui no começo do vídeo Agora a gente já tá com essa bandaninha aqui, ó, em cima da cabeça Olha que da hora, véi O bagulho é muito igual ao desenho mesmo O anime, né? Barra anime, né? Antes que o pessoal me xingue, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês aqui, ó Tem as roupas aí dos principais personagens Que são a Hinata Do Shippuden E tanto da primeira versão clássica do Naruto, beleza? Igual mesmo aqui, ó Tem essa roupa clássica do Naruto E aqui do lado é a do Shippuden É a que eu tô usando, beleza? É, o Rock Lee Daí tem todos os personagens aqui A gente pode estar testando um por um Deixa eu pegar o do Rock Lee Porque o do Rock Lee eu acho a roupa muito da hora, véi Vou pegar até o cabelo dele pra nós ver aqui Beleza? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui essa roupa aqui rapidão E vamos colocar aqui o Rock Lee, véi Ah, pronto, o Kratos Rock Lee do Naruto agora Pronto Tava demorando, né, família? Então vamos lá, também tem o Shuriken Eu acho também aqui, ó Te dar uma olhadinha aqui Tem aqui, ó, Shuriken, mano Vamos ver como que é o dano do Shuriken atacando um mob aqui Vamos aqui, vamos aqui ver pra nós ver Olha isso, véi Que da hora Faz até um efeito com barulhinho tipo da Shuriken girando, tá ligado? Ó, olha aqui Vamos lá, tentar matar a vaca lá Eita, Kratos Sem mira Acertamos É que o Kratos é diferente, mano, ó Acertamos Credo, creitinho Credo Sem zoom mesmo Pra nós ver aqui Deixa eu matar mais alguns mob pra nós ver Olha que legal, véi Ah, com o Nae dá pra remessar também Ó, a galinha vai morrer Matou Vamos matar outra galinha Matou também Porquinho virou Que da hora, mano Que da hora Deixa eu ver outros itens pra gente ver aqui Tem a Kubiri Não, não sei falar esse nome aqui, véi Na moral Tem a Katana também Ninja aqui Katana Blade São bem fortes também, mano Os danos delas são bem Bem Ops, mano Ah, mas não matou no hit, pô? Agora matou Caralho, agora eu lembro, mano Do Kisiki também É de um episódio do Naruto lá, mano De um Dos personagens lá Muito louco também, mano Então vamos lá Deixa eu ver aqui Dá mais uma olhada aqui, mano Deixa eu colocar Calma, deixa eu tirar esses itens Pelo amor de Deus, véi Muita coisa, véi Muita coisa no inventário Vamos colocar aqui o do Sasuke Carvalho o Sasuke O Sasuke é foda O Sasuke eu acho da hora O Sasuke é tipo o Vegeta, né, mano No Dragon Ball, mano Orgulhoso, chato pra caramba E quer ser maior que o protagonista, né Mas eu gosto do Vegeta também E gosto do Sasuke também, família Vamos dar uma olhada aqui pra ver Caramba, hein Ficou da horinha, hein Ficou da horinha pra caramba Mesmo em mim Muito louco mesmo Deixa eu dar mais uma olhada Nos itens aqui Tem esse daqui Que eu não sei o nome Bar Seat Não sei também o que que é Ah, e agora que eu vi, mano Um shuriken gigante, tropa Vamos dar uma olhada aqui Rapidão Deixa eu colocar na mão E ver Nossa senhora Esse aqui acho que mata Até o Elder Dragon, véi Tá Porra Vou tentar acertar o porco daqui Matei Matei o porquinho Nossa Você quer a monstrona, hein Olha o tamanho Da shuriken, véi Olha ela grudando na árvore Nossa senhora Esse que eu não sei o que que é Mas é isso aí, tropa Vou deixar pra vocês também Investigarem um pouco Pra vocês aí Vocês que vão jogar Dá uma olhada completa aí No mod Tem uma coisa também Que eu esqueci de mostrar Que se você clicar a letra V Você vai poder estar escolhendo Entre ser humano E ser alguém Dentro do jogo Igual o Naruto É lá no anime Tá ligado Eu não sei se eles são Raça humana realmente lá Mas é isso que quer dizer aqui Pra você escolher aqui Você vai poder escolher Seu cabelo Sua skin A cor da sua skin Tudo deu algum jeito Aqui que você queira Só que eu mesmo Vou ficar com o crete Porque o pai é o crete E não pode perder Essa essência, né família Tá isso, família Eu espero que vocês gostem Do mod aí Agora a gente vai pra instalação Do mod lá Mostrar pra vocês E é o seguinte Minha tropa Estou no meu navegador Aqui O seguinte Vai ter esses três itens Aqui ó JBRA cliente JRM core Naruto C E vocês vão ter Esses três itens aqui Vocês vão clicar em cima deles Vai abrir uma nova aba E vai estar abrindo aqui Esse daqui E esse daqui Vocês vão apenas clicar Em download Download E download Beleza? Feito isso Vai estar com todos Os arquivos baixados Agora eu vou mostrar pra vocês Onde que colocar Lá dentro da pasta É o seguinte Estamos aqui na hora de trabalho É o seguinte Estou com os três arquivos aqui Pra ficar mais fácil Vocês vão no menu Iniciar Vou clicar porcentagem App data Porcentagem E vão dar um enter Beleza? Vai abrir essa pasta aqui Vão em ponto minecraft Mods E aqui vocês vão pegar Esses três itens E só vão arrastar Durante dessa pasta mod Se não tiver a pasta mod Vocês vão criar Voltar aqui Vão criar uma pasta mod Nesta parte aqui Da ponto minecraft Beleza? Vem voltar aqui E vai pegar E colocar esses três itens aqui E já vai estar instalado Corretamente o seu mod Se você quiser um vídeo Mais explicado De como instalar o forge Que você Pra você executar Esses três mods Você precisa do forge Então aí embaixo Na descrição Tem um vídeo Ensinando A como instalar o forge E você está colocando Os mods também Corretamente Com o vídeo mais explicado E rápido Beleza? É um vídeo de dois minutos Então vale muito a pena Vocês estarem olhando Família Vou ficando por aqui Obrigado Espero ter ajudado vocês No tutorial de hoje É nóis Valeu Tamo junto Tô